Olá, olá, turminha! Tudo bem com vocês? A gente tá passando por aqui, né, pra desejar um feliz 2022 pra todo mundo. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Muita saúde, né, que seja um ano repleto de grandes bênçãos, né, infinita saúde, muita, muita, muita saúde, né, que todos vocês possam realizar o sonho de vocês e que Deus esteja na vida, na casa de todos vocês e da família de vocês, né? Sim! A gente deseja que tudo de mais maravilhoso aconteça no ano de 2022, né? Sim! Um cheiro no coração e feliz ano novo! 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 Obrigado.